Vamos colocar aqui, olha, eu estou começando, Ronald, com um capital de 100 dólares. Ronald, eu quero saber o seguinte, o que eu tenho que fazer para me dobrar esse capital? Me mostra o que eu tenho que fazer para dobrar esse capital, tá? Lembrando que dobrar esse capital, para quem não sabe, é você levar de 100 para 200 dólares, tá? Deixa eu perguntar um negocinho no chat para vocês, gente. Para quem já teve experiência de dobrar um capital pequeno, quanto tempo vocês fizeram isso? Coloca no chat aí, só para eu ter uma ideia, mais ou menos. E eu sei que a maioria de vocês já conseguiu fazer isso, dobrar um capital pequeno, né? Mas eu queria que vocês puxassem na memória aí, quanto tempo vocês levaram para fazer isso? 15 dias, nunca, 1 mês, 15 a 30 dias, 1 dia, fiz 2 vezes, em média, 30 dias, máximo de 1 mês, começa com 100, 2 meses, 10 dias. Ó, vocês estão vendo que são, acho que o máximo período que tem é 30 dias, né? Que alguém está colocando no chat aí, ó, 2 meses o José falou, 1 mês e 15 dias. Eu pergunto para vocês, para quem conseguiu fazer essa alavancagem, né? Essa alavancagem de 100 para 200, eu pergunto para vocês, vocês conseguiram fazer isso consecutivamente? A pergunta é, você consegue repetir quantas vezes você quiser esse processo? Você alavancou de 100 para 200, alguns em um dia, 15 minutos, 1 mês, né? A pergunta é, vocês conseguem repetir esse processo na hora que vocês querem? A maioria está dizendo não, né? Pois bem, e eu vou te dizer por quê. Tem um fator dentro do nosso operacional que a gente não consegue controlar, que é o tempo. O fator tempo, ele é o que vai dirigir as suas tomadas de decisões, independente se você é grafista, probabilístico, fundamentalista, análise técnica, sentimentalista, sei lá, qualquer outra coisa, tá? Olha só, me diz se aconteceu isso, porque isso aconteceu comigo. Eu pegava o meu 100zão, dobrava em algumas horas ou em alguns dias, e aí eu tentava duplicar de novo, e eu perdia o lucro, depois eu perdia o meu 100zão, depois eu depositava mais 100zão, e quando eu via, eu já tinha perdido tipo uns 500zão, uns 1000zão eu já tinha perdido, tentando fazer aquele mesmo processo de alavancagem de 100 para 200, 100 para 200, 100 para 200. Não importa quão bom você seja com o trade, não importa quão bom você seja com análises, quanto tempo você tenha de mercado. Agora, se você estiver tentando fazer algo que não é possível, não vai dar certo. Vou te mostrar uma conta que foi dobrada de 100 mil reais. Vocês querem ver? Uma conta que foi dobrada de 100 mil reais? E aí, Ronald, quanto tempo isso é possível? Uma pessoa com experiência, quanto tempo é possível uma pessoa dobrar um capital desse de forma consistente, sendo que ela consiga fazer isso quantas vezes ela quiser, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. E estatisticamente, como eu falei, link público, depois vocês podem pesquisar aí. Levou 4 meses para dobrar esse capital. Olha só, essa conta aqui foi depositada 19.455 dólares, aproximadamente aí 100 mil reais, tá? Ao longo de 4 meses, houve 8 mil dólares de saque da conta. E nesse momento tem 27 mil dólares. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 27, que é quanto tem na conta, 710, e somar com que sacou, que foi 8.858, dá quase 40 mil reais. Quanto foi depositado na conta? 19.455. E aqui aparece o percentual da conta que já foi feito, 104%, tá? Uma média de 22%, a média, né? De 22% ao mês. Mas é interessante isso aqui, que você observe quantos por cento foi feito ao longo dos meses, né? Então, o primeiro mês foi feito 5.56% dos 100 mil reais. No segundo mês, 28%, no terceiro mês, 21% e no quarto mês, 24%. Quarto mês agora, agosto. E olha só, a gente está no dia 8 de agosto, né? Então, em oito dias foi feito 24% dessa conta. Ronald, quer dizer então que você está me dizendo que você consegue sair de 100 para 200 mil quantas vezes você quiser? Sim, consigo, mas porém tem um fator, o fator tempo. Se você tentar fazer isso em um dia, não vai dar certo. Talvez dê, mas vai ser sorte. Talvez se você conseguir fazer em uma semana, talvez dê também, mas vai ser um fator sorte também. Que aqui eu estou te mostrando de forma estatística que você leva pelo menos quatro meses para conseguir dobrar esse capital, tá certo? Claro que aqui é uma conta de alavancagem, é um operacional agressivo. Você está vendo aqui o drawdown da conta de 41%, né? Foi o máximo rebaixamento que essa conta atingiu. Mas a mesma coisa você faria aqui, por exemplo, com uma conta de 100. Então, só para eu contextualizar aqui para vocês que estão começando e estão começando com uma conta pequena, você vai buscar aqui uma meta mensal de mais ou menos 22% ao mês. Vai ficar redundante. De 22%. Você vai buscar uma meta média de 22%. Então, poxa, Ronald, 22% de cenzão é 22 reais, 22 dólares. Pô, isso aí não enche nem... Não dá para comprar nenhum x-tudo para mim e para a minha esposa, para a minha namorada, para o meu marido, para o meu namorado, para os meus amigos. Realmente, não dá. Mas você tem que ter em mente que você está utilizando uma estratégia que funciona e que você vai conseguir duplicar isso quantas vezes você quiser. Então, a partir do momento que você dominar a técnica, o que você faz com cenzão? Você vai fazer com 1.000, 10.000, 100.000 e por aí vai. Beleza? Claro que conforme o capital vai aumentando, vai ficando mais difícil. Você não vai conseguir fazer 22% de um capital de 1 bilhão, por exemplo. Não tem como fazer, não tem liquidez para isso. Não da forma que a gente opera, não tem liquidez para isso.